Grande FM Pra gente sentar, pra mudar Toma, que toma, que toma Grave nas alturas Atenção No chão, no chão Bota a palma da mão no chão No chão, no chão Bota a cola da mão no chão No chão, no chão Bota a palma da mão no chão Mão no chão Dro Sampaio Vai! Vai! Meu bem, pra tu eu sou problema Acabo contigo e tu gosta nesse esquema E eu te canso, canso O mundo se acabando E eu te canso, canso E o mundo se acabando Tá louca, tá doida, tá doida Tá louca, tá louca Tá doida, tá doida, tá louca Tá viciada E senta, tua bunda Toma, que toma, que toma Grave nas alturas Tá viciada E senta, tua bunda Toma, que toma, que toma Grave nas alturas Atenção No chão Bota a palma da mão no chão No chão No chão No chão No chão No chão Bota a palma da mão no chão Mão no chão Pedro Sampaio Pedro Sampaio Toque do beat, Rafinha e SQ Fantástico Fantástico Tchau 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 Tchau